Está até desligado, João Armando. Sim, senhora. Estou a falar com... Zinga Santos. Zinga Santos. E então, do seu ponto de vista, o que é que se pode esperar desta seleção que vai disputar o Xano? Vai-se esperar o quê? Não se espera nada, João Armando. Eu até já não chamo isso de palanca, eu chamo isso de tartarugas, uma coisa assim, ou camalhão. É para a seleção dos camalhões. Não sei se estás a me entender porque, sinceramente, eu já não tenho pés para jogar bola. Todos eles têm precedido a seleção, posto lá, querem se envaidecer, pensando que são Cristiano Ronaldo. Quando todos eles são mutilados, não sei se é devido a guerra, que todos os jogadores já não têm força nas pernas. Toda qualquer pessoa quer ser treinador. O Zé Camarado, eu, sinceramente, ele já sabia os problemas que a Fafo já tinha, mas queria só se envaidecer para enriquecer o currículo dele. O Lito Vidigal também, ele não sei se nasceu ou onde, porque já quer ser treinador da seleção de Angola. E, sinceramente, não conheço nenhum jogador. Agora, desculpe, porque vai manter os jogadores que o Zé Camarado deixou. Essa é a desculpe por perder. E eu vou dizer mais. Essa equipe não vai passar na outra fase. Vai perder, porque todos os jogos vão perder. Não vai empatar nem nada, todos os jogos vão perder. E, sinceramente, esse senhor Justine Fernandes, meu Deus. Esse senhor Justine Fernandes fez um outro empate no gol. E, sinceramente, eu gostaria que, logo que a seleção de Angola ficasse eliminado, o povo tem que ir no aeroporto, surra, surra, não nos jogadores, mas temos o Justine Fernandes, mas o Justine Fernandes é fuzilado. Obrigado por ser. Oh, Zinga, não é assim, Zinga, não é assim. Então, este nosso ouvinte muito nervoso, enfim, nota-se que isto que ele diz não é o que pensa, naturalmente. Isto é a palavra do adepto, o sofrimento do adepto. Aliás, o que nós queremos todos mesmo é que a seleção elimine, passa a primeira fase, e, se puder ganhar o chão, ficamos todos agradecidos. Sabemos que é muito difícil e quase impossível, mas, obviamente, isto é a palavra do adepto. Mas já tenho mais um ouvinte em linha. Muito bom dia.